e aí galera beleza fazer um vídeo rápido aqui só para registrar aí como é que ficou o 6 em 2 depois de alguns ajustes tá quase pronto já e dá uma puxadinha com ele só pra ver como é que ficou uma puxadinha de primeira puxadinha de primeira aqui dá pra ver já o retrocesso dele ficou muito show beleza valeu abraço para todo mundo aí tchau tchau